Toma conta de mim Minha vida é solidão Desde nossa cama só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou No lençol da nossa cama Com um desejo louco de poder te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Envolve em meus braços Só você que não veja a falta de você está doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a morrer Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim Envolve em meus braços Só você que não veja a falta de você está doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Oh 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 E a solidão A solidão Veja nossa cama só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto abençoa desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou No lençol da nossa cama Um desejo louco de poder te encontrar Mas ser lindo de você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim, toma conta de mim Descolhe os meus braços Só você que não veja faltar Se você está doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda por ter Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim Me envolve em meus braços Só você que não vê tanta saudade Você está doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Eu te juro tá difícil te esquecer Eu te juro tá difícil te esquecer